Nós temos visita aqui em nossos estúdios, né Dona Mari, sempre quando a visita... Ai gente... Sim Israel, temos visitas, temos dinheiro, calma, descansa, que não é seu... Paga o que você me deve. Não, já paguei tudo que eu te dei. Paga o que você... Tudo. Atenção pro com... Olha, com juros e correção monetária. Atenção, autoridade de segurança, a pessoa aqui ó... Caloteira. Caloteira. Segura aqui ó... Caloteira com K. Com K. Um, segura hein, não é seu. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, cento e cinquenta. Ai, ai. Israel. É trocado. Silvio Santos? Não, não é. Não, não é Silvio Santos? Não. Esse dinheiro aqui, Dona Mari, então pra quem é? É pra Natália. Natália, por favor, pode vir aqui. Muito bem, Dona Natália, faça a favor. Natália participou aí da nossa promoção do tanque cheio. Olha, que coisa. E tá levando aí pra casa cento e cinquenta reais. Bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Natália. Feliz? Opa, garantizando cinquenta reais. Assim? Assim, fácil. Do nada? Do nada. Olha, que coisa boa, né? Passa pra ela, por favor. Eu passo. Mas calma, vai pegar a sorte da menina. Não, ah! Lembrei, né? Eu tava esquecendo, né? Já tá de olho. Natália, tá aqui. Obrigada. O seu prêmio do tanque cheio. Pode segurar o microfone com a mão, com a mesma mão do dinheiro aí, ó. Pode segurar isso. Pegou a sorte da menina. Olha, senhora, olha, tudo de bom na sua vida e olha a energia que tá vindo pra mim. Agora eu ganho. Agora eu ganho. Por quê? É, Maristela, eu tava de conversa com ela já. Para, Maristela. Me dá a mão. Para. Não, eu não vou te dar uma coisa nenhuma. Bom, faça bom uso. O carro tava vazio já? O tanque ou tava? Tava. Tava precisando. Olha, que coisa boa, hein? Gasolina, Israel. Sempre tá precisando. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Vai continuar participando? Vou, com certeza. Muito bem. Então fala pra esse povo aí que não acredita. Tá aquele povo ali atrás ali da câmera. Pode se cadastrar que compensa. Muito bem. Tá aí, então, a Natália. Você mora onde? Mora no Jardim Alvorada. No Jardim Alvorada. Tá aí, é, sortuda, que levou. Deixa eu ver aqui, ó. Tanque cheio. Tanque cheio. Terça-feira. E hoje o nosso prêmio é? Hoje é uma garrafa térmica de 500 ml, né? E é da nossa promoção da nossa casa pra sua casa. Tá vendo? Então participe você também. Natália, obrigado por ter vindo. Pode sair por aqui. Faça bom uso aí dessa gasolina. Ô, Nath, aguarda aí pra gente fazer uma foto, tá bom? É, não sei. Embora ainda não.